Bom, conforme prometido, a Ana Cristina já está a postos lá na Câmara Municipal que traz os detalhes aí do que foi pauta hoje. Bom dia, Ana. Olá, Israel. Olá a todos que acompanham a TVC Agora. Pois é, estamos aqui acompanhando mais uma sessão na Câmara Municipal de Trezão Boas. Uma sessão tranquila hoje, né, se comparada a outras sessões polêmicas. Na sessão de hoje, alguns projetos foram analisados, alguns votados. Entre eles, a gente destaca aqui o projeto da primeira infância que foi aprovado por unanimidade. A partir de agora, Três Lagoas tem o plano da primeira infância que prevê uma série de medidas e ações para as crianças de Três Lagoas tanto na área da saúde, de assistência social, de educação. Então, uma série de ações serão realizadas em Três Lagoas ao longo dos próximos 10 anos, de acordo com esse plano que foi aprovado na sessão de hoje. O projeto é de autoria do Executivo e há um bom tempo já estava tramitando na Câmara e foi aprovado, então, na sessão de hoje. Aqui na sessão de hoje também, moradores do Cinturão Verde compareceram para continuar acompanhando a situação envolvendo ali alguns lotes, já que mais de 40 famílias receberam a notificação para ter que deixar ali esses lotes. Algumas famílias vão deixar esses lotes por conta das obras do contorno rodoviário, mas outras porque não cumprem a função social, não produzem nos lotes no Cinturão Verde. Então, foi criada uma comissão, a Câmara Municipal tem acompanhado essa situação envolvendo o Cinturão Verde, já houve, inclusive, uma reunião no Ministério Público para tratar sobre esse assunto. O fato é que os moradores ali do Cinturão Verde, aqueles que produzem, eles clamam por ajuda do Poder Público, porque eles alegam que hoje está muito difícil de produzir no Cinturão Verde, principalmente por conta dessa seca, falta de apoio, de estrutura para essa produção. E claro que a gente segue acompanhando aí esta situação envolvendo o Cinturão Verde aqui de Três Lagoas. Então, um dos principais assuntos debatidos na sessão de hoje foi essa questão, questão dos conselhos também, já que a Prefeitura de Três Lagoas, ela regulamentou, fez uma alteração no Conselho Municipal do Meio Ambiente, o Condema, e vereadores aproveitaram para falar da importância desses conselhos e da Prefeitura divulgar as ações, o que tem sido feito em relação a esses conselhos de saúde. Mais informações a respeito da sessão de hoje, vocês acompanham na reprise, logo mais às 19h, e amanhã, claro, no RCN Notícias, a gente traz um desdobramento dos principais pontos abordados na sessão de hoje. Eu volto aos estúdios.